Suponha que você está no plano cartesiano e, através de um gráfico, é definida para você uma função em um certo intervalo. Vamos chamá-la de f. E, apesar de você ter o gráfico dessa função que nós comentamos, você não tem uma fórmula para ela, só o gráfico. E, daí, falam para você de uma outra função, g, que é definida através da igualdade g de x igual a f de x mais 3. O nosso desafio aqui é descobrir como que seria o gráfico de g só com essas informações. Pode ser meio difícil perceber como proceder em uma situação como essa, mas, antes de tentar encontrar o gráfico todo, é bom a gente tentar encontrar um único ponto do gráfico e ver se a gente consegue encontrar. Agora, considere, por exemplo, o ponto de coordenada x igual a menos 1. Qual seria a coordenada y dele? Claro, a altura vai ser g de menos 1. E, para descobrir g de menos 1, nós podemos substituir menos 1 na equação que define g, prender-se de conversa. Dela, nós obtemos que g de menos 1 é igual a f de 2. Em outras palavras, para descobrir a altura do gráfico de g, quando x é igual a menos 1, basta a gente olhar para a altura do gráfico de f, quando x é igual a 2. Na verdade, para descobrir a altura do gráfico no ponto x, a gente sempre vai olhar para a altura do gráfico de f no ponto x mais 3, de maneira que é como se o ponto do gráfico de f tivesse sido transvadado 3 unidades para a esquerda. Isso para todos os pontos, claro. Então, você vai transvadar o gráfico de f 3 unidades para a esquerda. E o gráfico resultante vai ser o gráfico da função g, que nós procurávamos. Mas, vamos lá. Obrigado.